Fala galera, beleza com vocês? Deni Torres aqui na área mais uma vez. Esse aqui é o nosso canal de mineração de criptomoedas para iniciantes. E hoje eu vou deixar uma dica sobre onde comprar placas de vídeo. Nessa busca de montar máquina de mineração de criptomoedas, as placas de vídeo simplesmente desapareceram do mercado. Tá muito difícil realmente você achar placas boas com preços bons. É verdade. Aquela lei da procura e oferta, né gente? Então quanto mais gente procurando, infelizmente a escassez do produto acaba elevando um pouco mais os preços. Um pouco não, né? Agora ultimamente tem subido bastante. Se você já é membro do nosso canal do YouTube, lá do nosso grupo do Discord, o mago das planilhas, o Breno, que é parceiro aqui do canal, ele semanalmente tira um relatório aqui da mega planilha. Para quem não assistiu ainda o vídeo da mega planilha, eu vou deixar o link aqui no card. E essa mega planilha, ele tira um relatório, às vezes duas vezes por semana, fazendo esse mapa de cores aqui, nas principais lojas, Cabum, Terabyte e Pichal, listando aqui quais são as placas, qual é o payback, quanto tempo você demora para retornar o dinheiro investido, e o valor dessas placas. Aliado a isso, ele fez aqui um mapa de cores, né? O verdinho é mais interessante e o vermelhinho é o menos interessante. Eu vou conversar com o Breno para a gente poder inserir aqui nessa nossa mega planilha mais uma loja de confiança. Por recomendação do nosso amigo Ronaldo da Tech Lab, eu adquiri hoje aqui duas placas no site da Pato Louco. Bom, quem me deu a dica desse site foi o Ronaldo da Tech Lab, além de outros membros do canal também terem comprado placas de vídeo aí no site do Pato Louco. E todos eles falavam, né? Além do Ronaldo, falaram, bicho, comprei lá, não tive problema nenhum, as placas chegaram super rápido. E o Ronaldo ainda falou o seguinte, Danny, o dono da loja é meu amigo e irmão. Você pode comprar lá tranquilamente. Se as placas lá tiverem com preço barato, não se preocupe em indicar para os seus membros, porque os caras lá trabalham muito sério. Isso aí realmente pode fazer com confiança. Então, pegando aqui a dica do Ronaldo, ele até me passou aqui um cupom de desconto e eu vou compartilhar com vocês. Eu comprei duas placas de vídeo 3060 Ti, e dessa vez eu estou comprando a placa, avisando para vocês onde eu comprei. Porque normalmente eu faço os meus vídeos com as placas de vídeo, e o pessoal fica, Danny, você comprou aonde? Pagou quanto? Eu não sei o que. Pronto. Então, corra lá que talvez ainda pegue essa promoção. Vamos olhar aqui, ó. Vou botar hardware, placa de vídeo, vou mostrar a placa de vídeo que eu peguei. O Ronaldo é que vai ficar pé da vida, que eu peguei uma Galaxy para poder minerar. Eu botei aqui o maior preço. Aí ele tem lá 3080 Ti, 3070. A placa que eu peguei foi essa aqui, ó. Olha só o preço como está bacana, ó. Então, Galaxy 3060 Ti por R$5,300, beleza? Aí o que foi que eu fiz? Por exemplo, vou botar aqui uma no carrinho, tá? Comprar, a gente vai lá no carrinho, e a gente vai usar o cupom do Ronaldo me deu aqui, ó. Cupom. Deixa eu ver se eu me lembro. Foi 3060... Não, que 3060? Teclab. Isso aí. 3060 Ti. Uma placa. Acho que foi isso. Deixa eu ver. Utilizar cupom. E aí, apareceu aqui o cupom de R$242. Ele tinha passado também um cupom para duas placas. Você só precisa mudar o de uma placa para duas placas. E tinha também um cupom para quatro placas. Deixa eu ver se o de quatro placas ainda está disponível. Quatro placas. Aí a gente bota aqui. Teclab 3060 Ti 4P. Olha que eu escrevi errado aqui, ó. 3060 Ti 4P. Utilizar cupom. Pau! Aí, vamos ver. Olha só. Descontão de R$970. Então, se você está querendo comprar a placa de vídeo, fica a dica aí. Eu vou colocar na descrição outros cupons, caso o dono da loja acabe passando para a gente aí algum cupom promocional. É só você olhar na descrição do vídeo que vai estar lá. Eu, no meu caso, eu comprei duas placas, né? Apliquei o cupom de duas placas e o carrinho já foi feito. Já paguei por Pix para poder chegar mais rápido. E em breve a gente vai ter um videozinho aí bem bacana sobre essas 3060 Ti. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa dica de site para comprar placas de vídeo. O Pato Louco, o nome é engraçado assim, mas como eu confio extremamente assim nas dicas da Teclab. E em cima também dos relatos dos nossos membros do canal, né? E a dica foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no canal, deixar aquele like. E valeu, galera. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho